Com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês pra ficar até o final, né? Que olha que delícia de bolo, pessoal. Bom, eu sou apaixonada, doce de leite e ameixa é esse bolo. São duas receitas e bora lá cobrir esse bolo e decorar ele. É um bolo de corte, tá? Aqui eu vou cobrir com o bico serra. Esse aqui é um bico da Mago, 8, 9, 5, tá, pessoal? Então é um bico médio. Ó, pelo tamanho do meu dedo, vocês podem ver que não é aquele gigantão. Então eu vou utilizar ele aqui na parte lisa, porque eu quero só dar uma leve cobertura aqui, ó. Mostrando aí pra vocês como que facilita pra gente cobrir também, ó. Então vai rapidinho pra uma camada bem fininha de chantilly que eu estou utilizando. Esse bico, ele não deposita muito chantilly, ele apenas cobre aqui, ó. Desse jeito aqui, ou se quiser passar a espátula aí pra dar uma risadinha também, ó. Então eu só tô mostrando pra vocês a agilidade que a gente faz. Porque às vezes a gente pega mais encomenda e a gente precisa caprichar, né? Então assim a gente adianta alguma parte que pode ser adiantada. É bolo de duas receitas, tá, pessoal? Esse bolo aqui não é um bolo pequeno, não. Vocês podem ver. É um bolo que são duas receitas de 35 por 25 e 5 de altura. Eu vou passar só mais um aqui que ficou um farelinho aqui, ó. Depois eu vou passar a espátula ali. Assim fica todo o farelinho já grudadinho. E olha aqui. Rapidez, estou cobrindo aqui o bolo. É um trabalho aí que eu levo um pouco mais de tempo, porque esse bolo não é um bolo pequeno. Eu monto na assadeira o bolo. Quem me acompanha já viu vários bolos que eu fiz aí pro canal, né? Um bolo desse tamanho, que é um bolo gigante. É um bolo aí pesando, pessoal. Ai, tem mais de 8 quilos, né, viu? Tá dando tontura aí? Como é que a gente faz? Não, não está virando. Ai, que eu gosto de fechar o trabalho assim. Ó, se a gente faz, já vai levando assim bem certinho. Às vezes não precisa nem fazer mais nenhum trabalho. Eu poderia deixar ele todo assim, ó. Só com esse trabalho aqui, ó. Pra gente poder fazer um acabamento. Acho que no outro bolo eu vou fazer assim. Nem passar espátula, nada. A gente já consegue aí acertar. Pronto, agora eu vou passar uma espátula. Aí, nesse bolo. Bem pouquinho chefe de mesmo a gente utilizou. E olha as maritacas. E minha máquina de lavar também, ó. Então, tem fundo sonoro aqui. Tem fundo, um fundo musical. Vamos lavar assim, né? Máquina de lavar, que fazem bolo também. Tem homens também. Que às vezes é independente também, né? Quando tem. E também faz os serviços de casa. Não é só mulher, não. Hoje em dia tá todo mundo aí. Não tem mais isso. Isso é pra mulher, isso é pra homem. E isso é pra quem quer fazer o que quiser fazer. Pronto. E aqui já está pronto aqui o nosso bolo. Ó, ó. Então, eu não tô passando aqui em cima. Aí vem tudo pra cá. Por isso que a gente precisa estar cuidando do excesso. Como é um bolo de corte aqui, eu vou caprichar, é claro. Pronto. Puxando aqui pra dentro do nosso bolo. E olha aí, pessoal. Passei um pincel em cima do bolo de silicone, tá? Pra dar só esse efeito aí. Porque como eu não vou fazer trabalho nenhum. Então, eu fiz só esse efeito aí. E agora aqui com o bico folha, tá? Tenta ter que fazer a lateral aqui. Eu nem posso fazer com o bico muito largo. Porque vocês viram também que aqui, ó. Vou jogar um pouquinho pra cima. Eu nem tenho lateral aqui pra mim fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vou levando aqui. O apoio da mão também ajuda. Facilita bastante, ó. Esse 115 folha, o bico que eu estou utilizando aqui, ó. Essa dificuldade de ficar aí na câmera, o tamanho que ele ficou. Gosto bastante do bico folha. Acho que quem acompanha aí, vê que eu uso bastante também. É um bico que não utiliza muito chantilly. Ah, você pode fazer até essa cobertura que eu fiz embaixo com esse também dá super certo. Aqui a gente já vai chegando. Aqui. Ao final, vocês podem ver que eu tenho pouco espaço aqui. Porque esse tamanho dessa tábua é o tamanho ali da minha geladeira. Tá? E olha aí. E agora com a pontinha aqui do espaço, ó. Eu vou abaixar toda aqui essa lateral. Bem no toque, ó. Aqui eu vou fazer babadinho, assim. Babadinho com ele. Com o bico folha, ó. Então, eu só tô abaixando aqui, ó. Pronto. Não passei no bolo, porque eu já fiz um trabalhinho ali no bolo que eu quero que fique, tá? Então, aqui, vamos de babado. Se você não tem o 402, a opção aqui, muito bonita também, é o bico folha 115. E a gente vai fazer o mesmo movimento aqui em cima, ó. Assim, a gente já vai tampando aqui essa pontinha. E olha que lindo que fica também, pessoal. Então, dá aí pra aproveitar o seu bico folha aí. É que hoje em dia a facilidade aí da internet facilita bastante, né? Pra gente tá adquirindo os produtos. Única coisinha, assim, que atrapalha um pouco é o valor do frete, né? É o nosso bolo aqui com rosetas. É isso aí. Deixa eu fazer aqui. E vou fazer um arranjo de rosetas aqui, um arranjo de rosetas aqui, tá? Sim. Porque rosetas também. E esse aqui, bico, aqui, é o 2D, tá? Esse é o 2D da Wilton. E vamos aqui também, ó. Agora, um pouquinho mais intenso. Pessoal, eu não resisti. Eu estava ali, ó. Estou usando o mesmo saco de confeita, a mesma manga. E eu coloquei no meu amarelo, daquela cor, eu coloquei rosa chiclete, tá? Eu vou fazer mais algumas aqui, ó. Ah, vamos... Duas cores aqui, ó. Então, na verdade, é amarelo e rosa chiclete, tá? Então... Só fiz uma misturinha aqui de cor. E usei a mesma manga, pra deixar essas mesclinhas aqui. Bico 2D da Wilton. Por conta do bico 366 da Wilton, verde bandeira da Iceberg. Então, eu vou fazer alguma folhagem aqui. Uns verdinhos aqui pro meio, pra dar um... Ponteando o nosso bolo. Olha aí. Um bolo simples, que a gente aí deixa todo sofisticado e bonito também. E aqui as pérolas com o pó perolado. Ah, não podia faltar. Aqui no meio, pra dar esse charme aqui. E o nosso bolo aí está finalizado. Pessoal, mostrando pra vocês como... Olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. Olha aqui em cima, olha que cor linda que ficou a mistura do amarelo com rosa chiclete. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí